Olá, alunos! Estamos aqui na aula 129 de Sociologia e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que é a escola e a socialização. A Sociologia, a Sociologia Geral, ela estuda vários aspectos, vários campos da vida social. E um deles é a Sociologia da Educação, que tem aí uma visão geral da educação, estuda todos os campos, desde as políticas públicas, o processo da educação, como ela se dá, a importância que ela tem na sociedade. Tá bom? E nós vamos falar então da origem da escola, certo? Vocês acham que a escola sempre existiu, né? Ou não? Por que que surgiu? Então a escola surgiu do resultado de duas forças, que nós chamamos de força social, isto é, a necessidade de se especializar sempre, nós precisamos nos especializar, não é isso? E a segunda força, chamada força cultural, que é a maneira de acumular e enriquecer-se dos bens espirituais e materiais a serem preservados e transmitidos. Então, isso, essas duas causas aí geraram a origem da escola. E agora vamos falar um pouco da história da escola. Antes do surgimento da escola, o que que acontecia? As aulas, as crianças, elas estudavam aonde? As crianças tinham aprendizagem e a socialização delas se dava aonde? Se dava em casa, né? As crianças eram dadas ali em casa, os professores não tinham nem essa categoria de professor ainda, né? Eram os próprios pais que iam educando seus filhos, né? Então, à medida que a sociedade ou as sociedades vão ficando mais complexas, vão crescendo, né? Vão se modernizando, então aí vai surgir a figura do professor, que vai ser o transmissor do conhecimento. Então, aí a gente vai tendo a necessidade, a sociedade, elas vão sentir a necessidade de colocar essas crianças num local onde elas possam ter esse conhecimento acumulado, que esse conhecimento seja transmitido a essas crianças como acontece hoje, né? Na nossa sociedade. E aí nós vamos ver um pouco a definição, né? De escola, né? Já que nós estamos falando de escola, certo? Então, vejam lá, ó. A escola, ela é uma instituição cujo objetivo é a formação e a educação de crianças e adolescentes. O que vocês fazem aqui na nossa escola, não é isso? O que mais? Ela desenvolve o processo da leitura, da escrita, além da prática de esportes, convivência com novas pessoas, né? Aprende-se a conviver e respeitar os professores e os funcionários. Então, a gente vai aí socializando. Então, a escola tem esse papel também de socializar, de integrar as crianças no conjunto da sociedade, certo? Então, na verdade, a escola é o espaço e o lugar onde as crianças e os adolescentes vão exercitar a socialização. Por isso que é importante a instituição escola, por isso que é importante que a escola exista. Tem gente que, tem algumas pessoas que defendem o fim da escola, que a escola acabe e que as crianças sejam educadas em casa. Será que isso é bom? Muito bem. E aí nós vamos ver um pouco da história da educação, não é isso? A educação na história, certo? Vamos lá. Então, vejam aí. A educação sempre existiu, né? Nas sociedades como um todo. Quando a gente fala de a escola, ela não existiu sempre. Porém, a educação sim. Porque a educação, ela se dá nesse processo que os pais, que a comunidade tem com a criança. Por exemplo, nas comunidades originárias, a educação se dá nesse processo de convivência. A criança vai aprendendo com o fazer dos mais velhos. Ela vai observando e ela vai, então, brincando, ela vai fazendo isso. A gente, quando é criança, brinca de casinha, brinca de médico, brinca com carrinho. Aí você está treinando, você vai aprendendo nesse processo todo. Então, as sociedades foram, então, constituindo, com o passar do tempo, elas foram constituindo sistemas educacionais. Porque o processo de complexidade das sociedades levou a isso. Os pais já não tinham mais condição de fazer isso, de dar para as crianças essa educação. Então, ela entrega isso ao Estado. E o Estado, então, vai criar a escola. Então, a escola vai ser esse lugar que vai receber as crianças para que esse processo de educação, de transmissão do conhecimento, da cultura e da socialização se processe. Está certo? Muito bem. Vamos, então, agora ver a educação na história ocidental. Como é que você processou a educação na história ocidental? Quando nós falamos de educação, nós estamos sempre falando da nossa cultura ocidental. Não é isso? Então, vejam lá. A educação na história ocidental, na Grécia, como é que se dava a educação na Grécia? A educação era destinada às classes dominantes ou aos grupos específicos. Quem são esses grupos específicos? Indivíduos livres do sexo masculino, não participantes de trabalho braçais, porque nessa sociedade o trabalho braçal não era bem visto. Certo? Muito bem. E aí nós vamos passar para mais uma etapa da história, que é a Idade Média. E na Idade Média, como é que se deu a educação? Então, a educação se dava da seguinte maneira. Tem uma igreja, ela era aquela detentora do conhecimento, e elas criaram grupos, principalmente os mosteiros ali, onde as crianças, os jovens estudavam. Mas essa educação não era dada a todas as pessoas, apenas aqueles que podiam pagar. As classes mais abastadas, que tinham mais dinheiro, mais recursos, é que colocavam os seus filhos para estudar. Aí nós vamos chegar na Idade Moderna. Então, na Idade Moderna, com a Revolução Francesa, com o desenvolvimento do capitalismo, com o fim do absolutismo e a ideia do Estado laico, a escolarização se estende às massas populares. Então, a educação deixa de ser um privilégio de alguns e passa a ser para todos. Ela vai atingir, então, todas as pessoas. A gente fala todas as pessoas, nem todos tinham acesso, mas já está aberto a todos. Certo? A luta e os ideais de liberdade e igualdade vão fomentar o desejo de que, não só as classes mais abastadas, as classes mais ricas, mas também que a classe trabalhadora tivesse acesso a uma educação de qualidade, com o objetivo de formar mão de obra e levar os ideais de cidadania. Certo? Isso com toda a questão do iluminismo, do renascimento, e todo esse processo de educação mais levada para as classes populares. Então, vejam lá. Dois motivos foram importantes para que a educação chegasse às classes populares. Primeiro motivo, necessidade de formar mão de obra. Nós estamos aí em plena Revolução Industrial. É preciso que essa mão de obra seja qualificada. Então, formar mão de obra. E o segundo motivo é os ideais de cidadania inspirados pelo iluminismo, que eu já falei para vocês. Então, vejam lá como se dá esse processo de chegada da escola até as classes populares. E nós vamos aí, então, agora, como nós falamos que a escola é um espaço de socialização, na escola, a criança encontra um mundo, um mundo novo, uma nova vida, uma nova fase da vida dela. Não é isso? Então, é um momento que marca o início da consciência do desenvolvimento da criança em que suas escolhas vão definir e marcar sua identidade. Então, a escola, hoje, na modernidade, ela é essa instituição importante. Vejam, é tão importante que nessa mudança de século, na virada do século e do milênio, a ONU, a Organização das Nações Unidas, solicitou aos grupos de especialistas, coordenado por Jacques Delors, que aí processou, escreveu um relatório, a educação, um tesouro a descobrir. E aí ele coloca quatro pilares da educação. Ele diz assim, como é que vai se dar a educação do futuro? Primeiro, ele diz assim, então, é preciso que nós, que as crianças aprendam a conhecer. Então, ele falava, aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a ser e aprender a fazer. É preciso que a escola mude a sua temática, mude a sua temática para que isso aconteça. E aí, então, a partir desse relatório do Jacques Delors, a ONU, então, encarrega a Edgar Morin, um outro teórico pensador da educação, para dizer, olha, fazer um estudo sobre a questão da educação, como que a educação está se dando. Será que a educação responde às necessidades do século XXI? Como que deveria ser essa escola do século XXI? Aí o Morin escreve um livro chamado Os Sete Saberes da Educação, Necessários para a Educação do Futuro. E aí nós vamos ver, então, quais são esses sete saberes que ele coloca e traz aí para nós. Os Sete Saberes Necessários para a Educação do Futuro. Vamos lá? Então, primeiro, saber qual é? Ele chama de a cegueira dos conhecimentos, que é erro e ilusão. Erro e ilusão. O que é isso? Um conhecimento que seja capaz de criticar o próprio conhecimento. Será que realmente a escola ensina o que é o conhecimento? Ou a escola apenas informa as crianças? Então, é preciso trazer essa questão. Segundo, ele disse que é o conhecimento pertinente. O que é o conhecimento pertinente? Saber escolher os pontos clave dentro da abundância atual de informações. Por exemplo, hoje nós temos uma informação aí, uma enxurrada de informação. É só você ir no Google, na internet, você tem muita informação. Mas, de todas essas informações, o que é realmente conhecimento? Qual é o conhecimento pertinente? O que a escola ensina? A escola ensina realmente aquilo que as crianças precisam. Terceiro, ensinar a condição humana. Situar o ser humano no universo e não o separar dele. Então, assim, é importante que a escola, que a educação traga às crianças a consciência de que nós somos parte do mundo. O mundo não está fora de nós. Nós estamos integrados a ele. É preciso que a gente crie, que a escola crie essa consciência. Quarto, saber criar a questão da identidade terrena. Nós somos seres humanos e que vivemos nessa terra. Desenvolver e despertar no humano a possibilidade para a formação da sua identidade, permitindo uma compreensão da totalidade humana no mundo plural. Então, é preciso a gente conviver na sociedade, está certo? Quinto, saber enfrentar as incertezas. A gente é educado para as certezas. E o Mohan diz que é preciso que a gente enfrente as incertezas. Aprender a navegar num oceano de incertezas, em meio a arquipélago de certeza. Então, nós vivemos num mundo em que as incertezas estão aí presentes, mas nós somos educados para as certezas. É preciso que a gente, também, a escola desenvolva esse papel da criança poder saber que enfrentar as incertezas do dia a dia. Por sexto, saber ensinar a compreensão, trabalhar o processo da empatia, que existe as diferenças, que nós não somos, que as pessoas não são todas iguais, e que mesmo nessa diversidade a gente precisa saber conviver. Então, a questão da compreensão, a empatia. A escola precisa desenvolver isso, o respeito pelo outro, pelas diferenças. E o sétimo, saber, Mohan diz que é a ética do gênero humano. Desenvolver a ética do gênero humano. É preciso que a gente aprenda que nós somos humanos e que a gente deve viver em harmonia nesse mundo que é de todos. É isso? Muito bem. Vamos, então, agora para a nossa dinâmica local e interativa. Muito bem, aí nós temos duas questões na dinâmica que vocês vão ler com atenção, vão responder, e daqui a pouco a gente vai fazer a correção e vai conversar a respeito delas, tá bom? Bom trabalho. Tchau. 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 Muito bem, vocês fizeram aí as questões, as duas questões, e agora a gente vai, então, fazer a correção, primeiro, vendo o que vocês responderam. Como é que vocês responderam aqui no chat? A gente vai ver, então, as escolas e o aluno. Então, nós vamos aí com a Lívia, da Escola Estadual Odininda de Paula. Ela disse que a questão 1 é a letra D. Não é isso, Odininda? Não é isso, Lívia? Muito bem. Salão, aí não dá para ler o nome, não, está tudo emendado aí. Mas o aluno da Escola Isaac Swerner disse que também a questão 1 é a letra D, marcou a letra D, certo? Bora lá. Severino, Severino é o nome do meu avô, hein? O nome do meu avô. Severino disse que também é a letra D, a questão 1 é a letra D. Marcou a letra D, não é, Severino? Muito bem. Vamos para a próxima? A Andrea, da Escola Estadual Cid Cabral, disse que a questão 1 é a letra D, a questão correta. Marcou a alternativa correta, a letra D, certo? Vamos para mais um aluno. Alessandro, o Alessandro, o Alessandro, ele disse que é a letra D também, ele é da Escola Raimundo Holanda de Souza, não é isso? Muito bem. Vamos ver mais um aluno. Nicole, a Nicole disse que a questão 1 é a letra D, ela marcou a alternativa D também, não é isso, Nicole? O Tiago também marcou a letra D, certo? Muito bem. E a questão 2, então vamos agora para a correção da questão 1, não é isso? Vamos para a correção da questão 1, então vamos aqui para a leitura. A luta e os ideais de liberdade e igualdade fomentavam o desejo de que não só as classes mais abastadas, não é isso, mas abastassem as classes mais ricas, mas também que a classe trabalhadora, os filhos dos trabalhadores, tivessem acesso a uma educação de qualidade. Muito bem. Dentre os vários motivos que fizeram com que a educação chegasse às massas populares, estão. Então vamos aqui para as alternativas. O item 1, a boa vontade da Igreja Católica de ensinar a ler e a escrever para a leitura da Bíblia. A necessidade de formar mão de obra para o trabalho nas indústrias. E 3, a benevolência da burguesia empresarial, pois esta objetivava que toda a sociedade fosse esclarecida e capaz de lutar por seus direitos. E 4, a disseminação dos ideais de cidadania inspirados pelo iluminismo. Então vamos lá para as alternativas. Letra A. Apenas o item 1 e 2 estão corretos. Somente o item 3 está correto. Apenas o item 3 e 4 estão corretos. E apenas o item 2 e 4 estão corretos. E somente o item 4 está correto. Vocês falaram que era a letra D, não é isso? A letra D. Vamos então para o nosso gabarito. Gabarito da questão 1, pode jogar no gabarito. Muito bem, olha aqui. Apenas o item 2 e o item 4 estão corretos. Por que estão corretos só esses dois itens? Vamos lá? O comentário. Vejam lá. Apenas o item 2 e 4 estão corretos, porque neles consta, por exemplo, primeiro, a necessidade de formar mão de obra. O item 2, olha aqui. A necessidade de formar mão de obra. Para o trabalho nas indústrias e os ideais de cidadania inspirados pelo iluminismo. Então, é isso que faz com que a educação chegue às massas populares, aos trabalhadores. Porque antes, ele estava só na mão das elites. Então, vamos para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte. No desenvolvimento do conteúdo, apresentamos os sete saberes necessários à educação do futuro. Escolha dois deles, cite e faça um pequeno comentário a respeito dos pilares escolhidos por você. Aí é uma questão aberta, que você podia escolher, por exemplo, as cegueiras do conhecimento, erro e ilusão. Você podia descrever sobre ele. Você poderia descrever também sobre a questão de ensinar a compreensão, a questão da identidade terrenal e vários outros saberes. Dos sete, você podia escolher e fazer aí um comentário a respeito dessa importante missão que a escola tem agora no século XXI. Então, é preciso que a escola mude. Segundo o Mohan, a escola estava muito ultrapassada. É preciso que a escola evolua. Nós estamos no século XXI e a escola ainda estava lá no século XVIII, no século XV. É preciso que a escola, então, se adapte ao século XXI, a todo esse mundo das tecnologias. E é preciso ensinar mais do que conhecimento, é preciso ensinar as crianças a conviver em sociedade. Certo? Muito bem. Vamos, então, agora ficar com filosofia com o professor Luiz. A sua aula continua no próximo vídeo. A sua aula continua no próximo vídeo.